Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Aqui tem fogo em cima do altar É o poder de Deus, ele vai te batizar Aqui tem fogo em cima do altar É o poder de Deus, ele vai te batizar Se você veio para receber Entra no mistério, deixa o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério e deixa o fogo te envolver Se você veio, para em receber Entra no mistério e deixa o fogo te envolver Se você veio, para em receber Entra no mistério e deixa o fogo te envolver O fogo cai e o pecado vai queimando Azeite desce e Jeová tá renovando O fogo cai e o pecado vai queimando Azeite desce e Jeová tá renovando Se você veio, para em receber Entra no mistério e deixa o fogo te envolver Se você veio, para em receber Entra no mistério e deixe o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério e deixe o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério e deixe o fogo te envolver Vaso cheio, transbordando Cheio do poder, olha Deus te usando Vaso cheio, transbordando Cheio do poder, olha Deus te usando Se você veio para receber Entra no mistério e deixe o fogo te envolver Se você veio para receber Entra no mistério e deixa o corpo te envolver Deus opera quando o crente busca, o povo cai quando o crente ora Quando está cheio do poder, não são crente da glória O crente sabe o horas madrugadas, para jogar e fortalecer O fogo desce todo momento, enche teu vasco com muito poder No amanhecer o crente está forte, falando em língua se não quer mais parar O crente está revestido com fogo, é o poder, é o poder de Jeová O crente está revestido com fogo, é o poder, é o poder de Jeová Deus opera quando o crente busca, o povo cai quando o crente ora Quando está cheio do poder, não são crente da glória O crente sabe o horas madrugadas, para jogar e fortalecer O fogo desce todo momento, enche teu vasco com muito poder No amanhecer o crente está forte, falando em língua se não quer mais parar O crente está revestido com fogo, é o poder, é o poder de Jeová O crente está revestido com fogo, é o poder, é o poder de Jeová Deus opera quando o crente busca, o povo cai quando o crente ora Quando está cheio do poder, não são crente da glória O crente sabe o horas madrugadas, para jogar e fortalecer O fogo desce todo momento, enche teu vasco com muito poder No amanhecer o crente está forte, falando em língua se não quer mais parar O crente está revestido com fogo, é o poder, é o poder de Jeová O crente está revestido com fogo, é o poder, é o poder de Jeová O Grente está revestido com fogo, é o poder de Jeová Moisés Moisés subiu ao monte, orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu mar Receba, receba, receba esse renovo Receba, receba, receba esse poder de fogo Moisés subiu ao monte, orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu mar Moisés subiu ao monte, orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu mar Receba, receba, receba o vamos glorificar Receba, receba o homem de branco está neste lugar Moisés subiu ao monte, orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu mar Moisés subiu ao monte, orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu mar Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, receba este fogo Fazendo um passo novo Moisés subiu ao monte, orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu mar Moisés subiu ao monte, orante para orar Moisés subiu ao monte, orante para orar Ele voltava cheio do poder de seu mar Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, receba Jeová está te passando um passo novo Receba, receba, receba este fogo Receba, receba, Jeová está te passando um passo novo O que é 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 OUÇA SAMUEL OUÇA SAMUEL Como azeite ungirá Ele é o meu escolhido Será o rei de Israel Saul desobedeceu O novo rei assumirá Vai à casa de Jessé Não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite SAMUEL Pega o azeite SAMUEL Está passando Abinatabi Está passando SAMUEL Está passando Eliabe O menor Tabe não está Está no campo apacitando as ovelhas O profeta SAMUEL Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Ouça SAMUEL Porque vou te enviar Em uma missão O lugar vou te mostrar Há um grande gay Naquele lugar O profeta SAMUEL Como azeite ungirá Ele é o meu escolhido Será o rei de Israel Saul desobedeceu O novo rei assumirá Vai à casa de Jessé Não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite SAMUEL Pega o azeite SAMUEL Está passando Abinatabi Está passando SAMUEL Está passando Eliabe O menor Tabe não está Está no campo apacitando as ovelhas O profeta SAMUEL Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Ninguém senta na mesa 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 A CIDADE NO BRASIL